Olá, tudo bem? Quarentena e a minha pergunta para você é, o que você vai fazer nesse período? Vai engordar? Vai ficar fazendo nada? Sessões e sessões de Netflix? Ou você vai fazer alguma coisa para se autodesenvolver, para crescer um pouco mais, ler livros? O que você irá fazer nesse período? Essa é a minha grande pergunta para você. Eu tenho visto muita gente e isso é normal, nós brasileiros somos muito engraçados, gostamos de fazer piada com tudo. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, quando isso tudo passar, o que você poderá tirar de proveito dessa situação toda? Você terá se entregado para a preguiça, para a cumilança, ganhado aí, sei lá, 5, 10 quilos, 7 quilos, 3 quilos a mais? Ou você sairá desse momento, dessa situação mais fraco, como se estivesse paralisado durante 30, 40, 50 dias, não sabendo quanto tempo isso vai durar. Então o meu desafio para você é, comece a fazer algo, comece a ler livros, comece a estudar sobre algum assunto. Essa é uma dica muito boa, escolha um assunto que você queira estudar. Por exemplo, política, eu fico vendo hoje os grandes debates aí no Brasil, não só no Brasil, em todos os lugares. As pessoas discutindo sobre política, sobre defendendo partidos, defendendo candidatos, defendendo presidente. E uma grande maioria delas, me desculpem, não entendem nada sobre política, não entendem nada sobre o que vem por trás disso. É um bom assunto para você poder estudar. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa de esquerda, eu pergunto a ela se ela sabe o que é esquerda, se ela sabe o que é socialismo. Ela diz que não, que não sabe nada disso. Às vezes eu pergunto a uma pessoa que é de direita, o que é a direita, o que é ser de direita. Ela também não sabe nada sobre o que é a direita. Então é um bom assunto, talvez, nesses momentos, comece a estudar. Coloque lá no Google, ideologias políticas. Mas tente escolher artigos que são neutros. Porque você pegar um artigo de esquerda para ler, provavelmente o viés dele vai ser totalmente voltado para a esquerda. E vice-versa, se você for buscar um artigo de um cara ou de uma pessoa que é de direita ou de extrema-direita, ou de centro, ou de centro-esquerda extremista, de extrema-esquerda, extrema-direita. Ou seja, procure buscar informações neutras de pessoas que estão ali, historiadores, professores, que vão falar sobre o assunto sem puxar para um outro lado, para um de qualquer lado. Então uma dica que eu dou, outra dica, sei lá, ler um livro. Procure um livro para ler, um livro de desenvolvimento pessoal, alguma coisa que possa fazer você, motivar você a querer ser melhor, a querer se desenvolver como pessoa. como ser humano. Isso é muito útil, isso é muito legal. Olha, não há desculpas. Ah, a academia está fechada. Não há desculpa. Existem milhares de vídeos no YouTube com professores dando aulas de treinos livres. Você pode treinar em casa, fazer a sua ginástica em casa e não ficar parado aí simplesmente comendo e vendo televisão. É uma dica que eu dou para você. Onde você quer estar quando isso tudo passar. E o pior ainda, a maior crise nesse momento é a psicológica. As pessoas estão ficando angustiadas, tem pessoas entrando em depressão, tem pessoas completamente de sem esperança. Elas deixaram de se afetar tanto por essa situação que elas estão sem esperança, perderam a esperança. Estão entrando em depressão, em quadros depressivos, em quadros de ansiedade. Então, alimentar a sua mente com coisas boas fará toda a diferença. Pare de ver a mídia que só fala no ponto negativo da coisa. Ah, eu sei que muita gente não concorda, mas se você parar para estudar, para ouvir depoimentos de especialistas na área, de infectologistas, de médicos, de vários médicos, a coisa não é tão grave quanto parece. É lógico que isso é uma coisa nova para o mundo. Então, todo mundo criou uma expectativa maior em relação a esse vírus. Mas, por isso, nós estamos ficando cegos em relação ao que realmente é e o que nós realmente deveríamos fazer em relação a isso. Mas uma coisa é certa, fortaleça a sua mente, não deixe esse vírus jogar você para o chão, não deixe a sua esperança morrer. Aproveite esse tempo para poder fazer coisas úteis, para levar você para um degrau acima de onde você está hoje. Ok? Desafie você a isso. Comece a fazer aí alguma ginástica. Entra no YouTube agora. Comece a malhar, comece a fazer alguma coisa. O seu corpo reage de maneira diferente quando você está malhando, quando você está fazendo alguma coisa. Cuide da sua alimentação. Você está preso dentro de casa. Se você tiver, se o seu alimento for um alimento ruim, eu vejo pessoas abastecendo a sua dispensa com refrigerante, com coca-cola, com doces e tudo mais. E depois essa pessoa vai estar dentro de casa, ociosa, com crise de ansiedade. E o que ela vai fazer? O corpo dela, o organismo dela vai pedir esse açúcar, todo esse carboidrato, porque é uma sensação gostosa momentânea. E só que isso vai fazer com que a pessoa, e muitas pessoas já, em poucos dias de quarentena, já estão aí 5, 3, 5 quilos a mais. Imagina quando terminar. Então, se você não quer isso para você, comece a mudar a sua atitude em relação a isso e comece a se fortalecer psicologicamente e fisicamente, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora para você receber novos conteúdos. E também deixe aqui o seu joinha para ajudar o YouTube a ranquear o nosso canal, ok? Forte abraço e espero você no próximo vídeo. E também deixe aqui o nosso canal.